E no vídeo de hoje eu vou fazer a estrela de Natal com poucos ingredientes e também pouco tempo no forno essa estrela de Natal é um biscoito feito com canela e farinha de avelã e amêndoas mas pode ser substituído por outra farinha farinha de amendoim torrado ou castanha também deve ficar muito bom e para fazer esse biscoito vamos precisar de farinha de avelã açúcar de confeiteiro farinha farinha de amêndoas, clara de ovo e canela E a primeira coisa que eu vou fazer é a cobertura que eu vou colocar em cima da estrela de Natal para isso vamos precisar de claras, uma clara de ovo e o açúcar de confeiteiro misturar bem primeiro para não voar açúcar aqui para todo lado e para misturar esses ingredientes eu vou usar a batedeira que é para ela ficar bem cremosa eu vou levar para a geladeira agora sim eu vou fazer o biscoito eu vou misturar todos os ingredientes em uma vasilha eu já coloquei aqui a farinha de amêndoas e agora a farinha de avelã açúcar de confeiteiro a clara de ovo quase que eu esquecendo da canela eu vou misturar tudo com a espátula e depois eu vou utilizar as mãos que é para misturar bem a massa até ela pegar o ponto certo, vocês vão ver e aí e aí e aí Vamos lá. A massa do biscoito já está pronta e agora eu vou utilizar um plástico que eu vou abrir essa massa em cima dele. E quem não tem esse instrumento, podem abrir a massa com a garrafa de vidro. Antes eu fazia assim, quando eu não tinha. Vamos lá. Vamos lá. E agora é o momento de colocar a cobertura que estava na geladeira. Agora eu vou utilizar um pincel para colocar por cima. Vamos lá. 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 que está aqui já misturado com a cobertura não dá pra aproveitar ele vai ficar no forno por 10 minutos mais ou menos depende de cada forno a 150 graus e eu estou novamente no jardim para provar mais uma receita daqui do meu canal e eu esqueci de pedir pra vocês se inscreverem no meu canal Receita da Paloma e clicar no gostei abaixo assim eu vou ficar mais animada para fazer mais receitas mas antes de provar o biscoito primeiro eu vou falar pra vocês um ingrediente que eu acrescentei nessa receita eu coloquei uma pitada de sal que faz toda a diferença o sal acentua o sabor do biscoito acentua o sabor da amêndoa e do avelã eu fico imaginando esse biscoito feito com amendoim torrado eu acho que deve ficar bem melhor mas eu vou provar e vou ficar com esse aqui por enquanto minhas estrelas qual é que eu vou provar vou querer essa é um biscoito bem macio gostei demais quem fizer essa receita depois volta aqui escreve abaixo o que achou o pessoal clica no gostei ai eu esqueci de falar vocês podem fazer esse biscoito em qualquer formato pode ser no formato de uma árvore de natal ou de um anjo e deve ficar super bonito pessoal eu já vou indo que aqui já está ficando escuro e eu já estou com frio tchau tchau